Agora sim! Agora sim! Muito bem, né? O que fez a diferença e está fazendo agora é o jab. O jab de esquerda, ela colocou a distância correta. Golpe da torna do rosto, agora golpe na linha de cintura. Vai trabalhando bem ali a sequência direita-esquerda. Aí você viu a direita entrando ali na altura da cintura. Depois chute alta à esquerda. A Fran vai só assistindo, ó. Vai só resistindo e vai batendo, vai batendo. Parece que a Fran Cadegari nesse início é um sparring. Impressionante o ritmo da Karol Martien nesse confronto. Inclinante, né? Trabalhou muito bem. Olha a contagem protetora. Acabou. Tá aí, ó. Fim de papo. Não tem condições.